Estou procurando o colo Bom dia pessoal, bem-vindo a mais uma aula prática para quem está de volta Bom dia gente, tudo bom? Vitória voltou o exame dela hoje pessoal Chegamos agora na baliza e já vamos aqui se preparar né Vitória Para fazer aquela aulinha pré-exame Primeiro passo ali é para arrumar retrovisor Aquele retrovisor ela entorta um pouquinho para a esquerda Lá no Detran ela vai estar sem cinto Sem cinto ela vai arrumar os retrovisores para fazer a baliza Que ele joga um pouquinho para baixo para enxergar a faixa E feito isso ela vai ligar o carro Lá vai estar desligado né Pode desligar Desliga e o carro vai estar lá desligado E você vai fazer o processo de ligar né Freio e embreagem, desliga o carro Baixa o freio de mão, sinaliza que vai iniciar né Aí primeiro passo galera é o que? É aproximado o protótipo tá Então a Vitória já vai fazer a aproximação Traz um pouquinho mais perto Sempre Isso, o primeiro ponto de referência dela é aqui ó Uma saneta no quarto do carrinho lá Feito isso o volante vai tudo para a direita Ela já virou Engatou a marcha ré E agora ela vem de ré ó Visão lá no retrovisor central Até esconder o carrinho de trás lá no vidro traseiro Para que sumir Passou a linha e já vira tudo para a esquerda ó Sempre usando as duas mãos tá O volante E agora a visão dela vem aqui para o retrovisor da direita ó Agora vai olhar até o carro subir na faixa ó Já entrou certinho ó Já entrou certinho ó De primeira Não esquece da fraseira ó Meio para choque que você botei atrás tá Aqui já deu só encaixar a frente Essa primeira aqui eu vou acompanhar a Vitória De dentro do carro e a próxima eu já vou descer Para ela fazer sozinha Isso, aqui a gente pode fazer o toquezinho no meio fio Então vai de boa para fazer o toque bem de leve tá Isso, só alinhar a direção Neutro, freio de mão Carro dentro da vaga, ok Certinho Vitória, só tirar Ok a balizinha dela Só tirar o carro agora Então na hora de tirar pessoal Marcha a ré, volante para a direita Para a frente já dá uma A frente já vai abrindo ó Para o carro passar mais fácil lá tá Então hoje tem resultados aprovados né Vitória Se Deus quiser Vitória Parou, não esquece também para choque Se não você bate atrás né Aí Agora vai cuidando se o carro passa galera Para daí Inverter o volante né Vai aqui mais ou menos Coluna da porta na lanterna Volante todo para a direita Setinha de novo para a esquerda E agora vai fazer a conclusão da saída né Vai sair agora nesse momento O carro vai alinhando Aí ela olha para o retrocedor da esquerda Para abrir um corredor entre o carro e o cone E agora é só devolver A baliza dela aqui Foi boa tá Agora é só devolver o carro lá atrás Passou? Passou? Passou a faixinha vermelha já lá Passou a vermelha já para Agora é só devolver o carro Vai se baseando mais pelo cone né Porque esse retrocedor aqui abaixou um pouquinho Isso aí perfeito aí vai dar certinho Aí a hora que passar pessoal Que enxergar a ponta do pneuzinho ali ó Já para aqui daí já passou a faixa Passou o cone Neutro, freio de mão Desliga o carro E daí o próximo vai vir fazer a baliza Tá? Acho que eu quero ser a primeira É? Aí lá você fala com a galera Fala que você quer ser a primeira Daí vai estar aí três candidatos né Agora galera é a vez dela fazer sozinha Vamos ver a baliza dela sozinha Descer do carro aqui e deixar ela Pensar ali sozinha Tá tudo preparado É só iniciar né Neutro Partida Como é que eu vou ligar o carro para quem Né Vai fazer Não esquece de pisar no freio na embreagem Partida no carro Iniciou daqui ó A seta Vitória Já inicia com seta tá pessoal Já vai com a seta ligada Faz aproximação E ali ela vai marcar a maçaneta da porta de trás interna No corte do carrinho tá Na visão dela daqui de fora a visão que a gente tem essa aqui mais ou menos Ó lá de dentro ela vai olhar a maçaneta interna E marcar no corte do carrinho onde foi cortado Essa hora é a hora que ela vem de ré olhar no retrovisor central Até esconder o carrinho de trás lá ó Escondeu vai parar Inverter a direção toda para a esquerda E a traseira do carro vem entrando na vaga ó Tem que subir em cima da faixa que tem do lado meio fio tá galera Para nós aqui ó Subiu certinho ó Ó Entrou de primeira Só vai encaixar a frente ó O volante todo para a direita a frente vai entrar para dentro ó Aqui a gente pode tocar no meio fio Ela vai deixar descer até fazer o toquezinho de leve Né Aí agora ali ó Ela vai alinhar o pneu Perfeito Vitória Só tirar Aí a balizinha dela ok ó Entrou em duas manobras né Entrou com a traseira encaixou a frente Já era Agora ela vai tirar o carro então ela vai fazer uma ré ali ó Ó a ré não encaixou Aí faz de novo beleza Aí o volante dela está para a direita ali ó Que daí a frente já vai abrindo ó A saída vai ficar mais fácil né E não corre tanto risco de bater quando vai fazer essa ré com o volante para a direita tá Que daí a frente vai abrindo Agora ali a seta para a esquerda né Vamos ver se ela vai lembrar da seta Aí seta ok E agora a hora de finalizar ali ó O volante todo para a direita Setinha para a esquerda novamente que ela desarmou E agora ela anda até passar a faixa de finalização lá ó Que lá vai parar de contar o tempo dela Ela para de contar os 5 minutos Lá desliga a seta e vem de ré aqui atrás tá E agora ela vai se basear pelo cone aqui ó Retrusor da esquerda olha para o cone Retrusor da esquerda olha para o cone ó Ó a rézinha dela ok Passou a faixa aqui parou Certinho Vitória Certinho Certinho Por que que deu aquele barulho Oi Por que que fez aquele barulho não Porque a ré não engrenou ela não entrou Não Ela não tinha encaixado certinho Daí a hora que você soltou a embreagem fez aquele barulho tá Mas tudo bem Se você percebeu que ela não engatou foi de novo e engatou certinho tá Só fazer uma dessa lá De boa De boa De boa Partiu até de rua é treinar na rua aí tá Pessoal então já estamos na área de exame Vitória aí no treino Então hoje é mais dicas tá pessoal é aula de reforço então Vamos lá as dicas para a gente passar de primeira aí se Deus quiser né Vitória Sim Então sempre desenvolver até terceira tá Primeira, segunda e terceira Aqui a rua que passa na frente do Detran então a gente já Detran aqui Saída vai ser por aqui ó E entrada também tá E vamos que vamos Opa aí cê deu uma bugada hein Foi virar e não virou Foi Desceu reto Cuidado Vitória Vamos virar a próxima esquerda tá Vai mantendo distância Velocidade já tá pra segunda então já reduz a marcha Ficar atento sempre é isso pessoal Quando você freia o carro normalmente ele vai perder mais longe do caminhão Não deixa vir muito perto Aí você que para tá O caminhão vai sair já vai vir pra preferencial Não pode cruzar a frente dele Isso parou a primeira É Nessa hora é complicado pessoal porque O cara manda você aí Vitória o que que vai acontecer Você vai ficar Mas é pra três Preferencial dele ele não tem que parar pra mais Só que daí quando ele manda você ir Ele te apavora Ele te Né Sim Acelera você ir mais rápido Mas é melhor ficar Melhor você ficar Dá sinal pra ele porque se você for Você pode apagar o carro Aqui ó Já tô cobrindo metade Aqui tá bom É só a setinha lá atrás pra sair Depois já desliga Vira a esquerda Não aproxima tanto dos caminhões tá Parou Aqui não tem como Aqui você tem que andar invadindo a faixa tá Nessa hora sempre cuida bem o retrovisor Porque se vem alguém te ultrapassando Como motos eles são acostumados né Cortar Já tem que ficar muito esperto Nessa situação tá Vamos virar a esquerda Isso A situação quando vem carro de frente assim A parada é sua tá Vai esperto aí Reduz a marcha Primeira marcha Só que aqui a situação O carro já tinha passado Aí você não tem que parar Você tá pensando naquele carro ali Que tem um pare pra ele ó Aí você não tem que esperar ele Você tem que esperar o carro Que tava vindo de frente contigo Mas eu tenho que parar Não Você teria que parar Mas o que aconteceu a situação ali? O carro já tinha passado Sim Aí você não teria mais que parar Vira a direita Você teria que parar Se o carro tá vindo E tá obstruindo a minha virada né Sim Ali o carro já tinha liberado pra você virar E você olhou pra direita E ficou preocupado com o carro Que tava lá no pare É que lá você esquece dele Isso Vamos virar direita né Para de novo Para total Isso aí Então sempre que tiver um carro na frente pessoal Ela vai parar de novo Porque as vezes a gente tá vindo no embalo Olhou que não veio nada E quer entrar direto Se entrar direto Já era tá Falta ali na torre Aí partiu Acelera primeiro Acelera mais Vira a direita E aí Vamos virar direita de novo Acelera e marcha Acelera e marcha Acelera e marcha Acelera e marcha E anda mais a direita E anda mais a direita Tá bem posicionado na direita Vira a esquerda agora Isso aí Isso aí Outro ponto aí Que não pode esquecer Que não pode esquecer galera É parar e pôr primeira Tá Que as vezes a gente tá parado Tá distraído E tal Se for arrancar de segunda o carro apaga Aqui não adianta Aqui não adianta tá Porque se for avançar mais Os arbustos ali Vai tampar sua visão aqui da direita Sim Então daqui a melhor visão é aqui Não adianta avançar muito tá E da esquerda aí já dá pra você Já dá pra você ver tá Isso partiu Como tem caminhão Ela vai começar a virar antes Pra não deixar ir no caminhão Isso aí Vamos virar a esquerda Isso Situação ok Vitória parou certinho Vinha carro de frente Não dava pra virar com segurança Então tem que parar e aguardar tá pessoal Conversão à esquerda Sempre assim de mão dupla né Tá vindo carro de frente Eu não posso cruzar frente do outro veículo Que venha Vira à esquerda A não ser que você tenha uma distância segura né Aí beleza Mas Eu já senti o risco ali Já nem vai Seta Estaciona com mais Tira Tira Só cuidado olha aqui ó Árvore A porta não abre Então Carro pra trás um pouquinho Tem que procurar os locais bons Pra estacionar até Vai Vai porque vai trocar de candidato No meio do caminho né Sai os três dirigindo Aí parou Então sempre observe né Eu não fiz Dá seta quando eu pego a outra Pois é ali atrás Não fiz nem uma vez Ali atrás você não fez né Aí eu fico meio confusa Porque Ali eu não preciso dar Lá Naquela avenida Descida Ah tá Lá não precisa por quê Porque lá tem área de estacionamento demarcada E você não vai tá Sim Agora aqui já não tem Lá tem a pontilhada Que os carros ficam estacionados dentro Então você já tá andando do lado Você não tem que sinalizar Agora aqui não Aqui você tem que andar na sua direita E quando você for invadir mais Do meio Você tem que sinalizar Aqui por exemplo eu virei Dei a seta pra esquerda Né Certinho Aí tinha um carro bem ali Tinha um carro Você não abriu pra desviar dele Sim Aí eu tenho que Tem que sinalizar Beleza Vamos sair e virar à esquerda Então pessoal também Hoje o tempo aqui tá meio pra chuva Talvez pode ser que chova no exame da Vitória Limpador de para-brisa É na mão direita aqui tá Pra cima Tem três velocidades pra cima ali Então Caso começar a chover Um pouquinho pra cima tá Vamos virar direita aí na próxima E farol também Então o farol fica lá na ponta da alavanca da seta Aquela pontinha tem uma luzinha desenhada Você roda pra frente tá É aqui a Vitória já ligou Porque agora pouco começou a chover Isso Pode ser Se for chuvinha fraca Pode ser na meia luz só tá Se for aquela chuva pesada Deixa no farol completo Daí que é duas pra frente tá A marchinha errada a Vitória Parou já Aqui a gente parou Já começou a mexer em outra coisa Chegou que já desperta né Já esquece do Ela nem vou falar com a mulher Ela não vai conversar contigo lá Ela só vai Pode vir Só vai te avaliar mesmo né Então lá ela vai pedir Sim Ela vai pedir pra você virar Esquerda e direita né Mas não vai ficar conversando tá Cuidado que vem carro de frente Tem um carro obstruindo a passagem Se precisar você tem que parar Pra daí depois sair tá Vira direita Fecha mais Fecha mais Vira mais É Isso As duas mãozinhas mais em cima né Aquela pica Pessoal e é isso aí ó A Vitória tá desenvolvendo bem A princípio agora aqui Ela tá tranquila né Vamos virar direito A vitória Apresenta tranquila Mas não tá né Vitória Tranquila né Segundinho Hã? Não muito Não muito né Porque a sensação de exame A gente sabe como que é né galera Fica apreensivo Fica Tenso né Não tem como não ficar né Mas vai dar tudo certo aí Mais tarde a gente traz o resultado da Vitória aí Vamos virar direito Isso aí Tamo junto né Vitória A torcida pra Vitória E vamos pra cima aí Até mais tarde Lá daqui né Isso Aí pode desarmar Vamos pegar ela lá Vamos pegar ela lá